A Caps não cortou bolsas no total geral da concessão deste ano. Na verdade, houve um aumento de 3.386 bolsas na pós-graduação brasileira. A portaria 34 não mudou os indicadores do modelo publicados anteriormente. Apenas os limites de perdas e ganhos foram alterados. 42% do total foram contemplados com ganhos de bolsas. 37,7% dos custos mantiveram o número de bolsas. E apenas 20,2% dos custos tiveram redução nas suas cotas, cujo valor ficou com o que chamamos de empréstimo, para que os atuais detentores dessas bolsas não fossem prejudicados. Ressaltamos que os empréstimos poderão ser plenamente recuperados quando o modelo em 2021 for alimentado com os novos indicadores dos custos. Música 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 Obrigado.